Música Venham pra cá, tragam a família Em todo mundo o lugar é de amor, é um lugar onde tem alegria Tá todo mundo aqui pensando na mesma coisa Que é o Natal chegando pra aquecer o coração de todo mundo Vem pra cá Vem aqui viver o Papai Noel nessa casa maravilhosa Oh, oh, oh Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal